Como é que foi, Aurélio? O jogo foi hoje, foi bom Só que o nosso treinador do intervalo Treinador do Azul O que que ele fez? Passa o Lima pra ele Eu já falei, fazendo burrada, não passa o Lima Pra endireitar tudo O Lima marcou um puta gorrada E deu a vitória pra ele O Lima corre a estrela então Eu vi você hoje Comer Oswaldo de Oliveira Mas quem ajudou também Com o Beto, o Beto também O Beto, o Beto ajudou a enterrar Faz parte, ele não jogou O Beto não veio jogar hoje Ele só arreliou Falou, Aurélio Grande abraço Vamos voltar já